Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o Guardian Tales, sobre o próximo update que vai chegar no dia 8 do 9. Assim que acabar o evento do Eugênio, vai mudar muita coisa aqui no joguinho e o negócio vai ficar bom rapaziada. Vamos lá, então vamos mostrar aqui o que acontece. Qual é a primeira coisa que vai vir, a coisa mais importante, diamante rapaziada. Quando a gente vier aqui nas quests, challenge, tem várias quests aqui que são subdivididas. Então, por exemplo, essa quest aqui dos heróis, se você for no global, você tem no máximo 11 quests. E aqui eles aumentaram para 100. Então o que acontece, eles vão dar 50 diamantes para cada herói que você tiver na conta. Então aqui, só aqui, eles vão dar mais de 2k de diamante para a grande maioria. Quem tiver bastante diamante, bastante herói, vai ganhar muito diamante aqui de graça rapaziada. Só de virar o dia. Então aqui já tem uns 2k, e isso são para todas as quests. Todas essas quests aqui, eles aumentaram, eles subdividiram e aumentaram a quantidade de quests. Então assim que você logar, você vai ter muita quest aqui para pegar aqui. E vai ter muito diamante, né? Que provavelmente você já fez essas novas subdivisões e você só vai ter que recolher a recompensa. Então assim que você logar, depois do update do dia 8, você vai receber muito diamante rapaziada. Muito. Coisa mais importante, né? Então, outra coisa legal que foi adicionada é a torre infinita aqui, a nova torre. A terceira torre, né? O pessoal fala que essa aqui é infinita. Eu com a minha conta, eu só cheguei ao andar 105 e tipo, as recompensas não são lá a grande coisa. 100 diamantes, 15k de XP, 10k de gold, 10k de estamina. Então as recompensas boas são a cada 50 andares. No andar 50 tem isso aqui, 500 diamantes e no andar 100 também. O andar 100 deu 200, aí depois o próximo andar do andar 100, ele é de graça. Não tem nada nesse andar aqui, é só uma historinha e você ganha 500 diamantes. Então, as melhores recompensas são a cada 50 andares. Olha no andar 50, como é que foi? E a grande, tá vendo? A grande maioria dos andares são bem tranquilos. O andar mais difícil são a cada 25 andares, né? A cada 25 levels tem um andar que é um pouquinho mais complicado. Tá vendo? Ele até tem um negocinho diferenciado aqui. Vou mostrar que ele é um andar mais complicado. Aí depois o andar 100, pá, e eu travei no 105. Mas eu acredito que a grande maioria no global vai subir, que é uma beleza. E tipo, vamos ver o ranking aqui? Os coreanos, eles estão travados no 349, eles não conseguem passar. Provavelmente ele é bem puxado. Ah, tem gente no 339. Os andares vão ficando cada vez mais difíceis, né rapaziada? Mas as recompensas são pouca coisa, sabe? É pequenininho. Mas se você conseguir subir 300 andares, no final você vai ter bastante coisa na conta, né? E tipo, isso aqui não gasta estamina. Você seleciona o teu grupo. É tipo um coliseu. Só que em vez de ser PVP, é PVE, né? Eu vou mostrar essa luta aqui. Por que eu não estou passando? Por causa desse cavaleiro aqui, que ele é imune a melee. E eu só tenho o par desses dois, que são melee. Então eles não dão dano no cavaleiro. Eu fico dependendo desses dois ranjas, que estão muito fraquinhos. Não tem nem despertar, tadinho. Então eu não consigo passar dessa fase por causa disso. Porque o cavaleiro é imune a melee. Mas no global com certeza eu vou passar facinho, que o meu time é range. Eita, lag. Os mobs da fase são muito fracos, mas o cavaleiro ele vai lá e mata os meus ranjas. Já matou o Dolph. Vai matar o Girghal e acabou. Aí o resto do time não consegue dar dano nele. Mesmo a Peltivice curando, não adianta. Enfim, então essa foi uma demonstração aqui da nova torre. E ela é infinita. Vamos falar um pouquinho do novo herói, né? Ela é muito bacana. É um herói normal. Ela é meio que um suporte, né? Suporte barra DPS, vamos dizer assim. O novo heroína. Eu consegui pegar ela aqui. A arma dela. É o Orb. E o outro herói que está junto com ela é a Lan. Então são dois banners de personagens básicos, né? Ela é muito legal. Vamos mostrar o status dela no livro aqui pra vocês. A Nari. Tá vendo? 760 de ataque. Não é o melhor ataque, que seria o da Baric com 900 e pouco. Mas 760 é bacana. HP 18k. A defesa que é meio fraquinha. Mas o que acontece? No ataque básico dela, ela diminui a defesa do alvo por 3 segundos. Na Ultimate, ela dá dano, 300% de dano e aumenta o crítico do time em 10%. Então ela dá taxa crítica pro grupo inteiro, muito bacana. E quando ela tá com 5 estrelas, a passiva dela é... A cada... A cada acerto que ela dá nos adversários, a defesa dela aumenta em 8%. Estacando até 8 vezes. Então ela pode aumentar a defesa dela em 64% nessa passiva aqui. Então mesmo ela tendo uma defesa baixa, estacando essa passiva aqui, bem provável que a defesa dela aumente, né? Se você botar alguns itens de defesa nela, provavelmente vai valer a pena. Ela é um bom personagem. O buff dela de grupo é o range ataque. Então o time de range vai ficar quebrado, cara. Se você botar essa menina com uma tinia e uma bari, cara. A bari simplesmente vai dar muito dano, cara. Que é 100% a mais de dano com o buff da tinia e o buff dessa personagem aqui, da Nari, né? Então, tipo, dá pra fazer uns combo range legal agora. Já dava, né? Porque a Ouvira também dá buff à distância. E a Rachel também dá buff à distância. Então, dá pra fazer uns times range muito fortes, cara. Muito fortes. O problema é que tem que upar todo mundo, despertar. E como a gente tá no começo do jogo ainda, a gente não tem material de despertar pra fazer esses times da hora aí. E também, o que mais veio? O evento da nova personagem. A história dela. Eu não vou... Eu tava pensando em... Eu até gravei, né? Todas as fases. Só falta fazer o Elite, que abriu hoje. Eu gravei todas as fases. Mas eu não vou postar, não, sabe? Porque senão fica muito trabalhoso pra mim. Eu prefiro continuar postando segunda e quinta. Que é mais tranquilo. É... E os vídeos ficaram longos, cara. Tem fase aqui que passou de meia hora. As fases são muito legais. A história é muito bacana, rapaziada. Então, eu recomendo muito jogar com calma. E o detalhe legal. O farm desse evento, eles ajustaram. Quando você vem aqui na rachadura. Não custa mais 10 de estamina. Só custa 1. Então, a pessoa que tá... Ah, eu vou esquipar o evento da Eugênio. Porque eu teria que gastar 50 estamina aqui todo dia. E as recompensas não são boas, né? Então, tem gente fazendo isso no evento da Eugênio. Nesse evento aqui, não vai precisar. Porque você só vai gastar 5 de energia por dia. Então, vale muito a pena, rapaziada. Farmar esse evento. E o outro detalhe. Que esse evento, na minha opinião. É o melhor em quesito recompensa. Vamos mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Diamante. Gold. Quilometragem. Aí vem material de despertar. Mais diamante. Mais gold. Tem bastante gold. XP. Vai dar bastante XP nesse evento. Um anelzinho Pog. Esse anel é bom. A arma desse evento é a arma da menina dragão. Que eu vou mostrar que ela tá na porcentagem aqui. A arma da menina dragão. Olha a conta de XP, cara. Muita XP. Muito gold. Dá um pouquinho de marreta. Então, esse evento, ele tá dando um pouco de tudo, cara. Que a gente precisa. Mais despertar. Porque a galera quer tanto. Então, esse evento aqui tá delícia, rapaziada. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Tá muito bom esse evento. E os próximos personagens a ser usado. O cavaleiro, como sempre. A menina dragão. Que é a... A Rampang, né? Que é a arma dela que tá no evento aqui. A Lorraine. A Lan. E a nova personagem. Então... Rapaziada. Pra fazer esse evento aqui, cara. Infelizmente, vai ter que ter uma dessas duas, né? Pra poder pegar o buff máximo, né? Eu vou ter que tentar pegar a nova personagem. Porque eu não tenho a Lan na minha conta. Eu vou ter que upar a Lorraine. A Rampang. O cavaleiro meu já tá upado. Pra poder farmar esse evento aqui. Então, foi mais ou menos isso, rapaziada. Acho que não teve mais nada de novo, não. E se você quiser saber mais novidade do jogo. Você cola na live. Eu faço live de Guardian Tales. Todo dia, né? A partir das 5 horas da tarde. E... Parece que hoje saiu o patch notes do... Do que vai vir no Coreia no dia 9. Dia 9. Daqui a 6 dias, né? Dia 9, realmente. Então, no dia 9. Parece que hoje saiu o patch notes. Parece que vai vir o mundo 9. Mas eu vou ver isso direitinho na live hoje. E... Depois eu vejo se eu faço um vídeo. E mostro pra vocês mais um pouquinho. Sobre o próximo update, né? Do jogo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E... Pra mais conteúdo de Guardian Tales, novamente. Você cola lá na live. O canal... O vídeo tá aqui na descrição. O link do canal. E a gente faz live todo dia às 5 horas. E se você curtiu o conteúdo aqui desse vídeo. Você... Deixa o seu like. Segue aqui no YouTube também. Que a gente sempre vai fazer coisa de Guardian Tales aqui. Toda segunda e quinta. A gente vai postar alguma coisa sobre o jogo. Mostrando... O que que tá por vir, né? Essas coisas. Então, beleza, rapaziada. Muito obrigado. Pela força. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto